Olá pessoal, estou com o presidente Bolsonaro. Nós fizemos um movimento Prefeitos de Santa Catarina com Bolsonaro. E realizaremos na terça-feira, no Hotel Sibara Flat Hotel, em Balneário Camboriú, às 10 da manhã, uma reunião com nossos prefeitos de toda Santa Catarina e com deputados eleitos para traçarmos as nossas estratégias para o segundo turno. Presidente. Obrigado a todos vocês pelo apoio, pela consideração, pela eleição do Jorge Seip, que é um grande senador de Santa Catarina do Brasil. E essa reunião com o prefeito é muito importante para todos nós. E eu peço, do fundo do coração, um empenho maior ainda para que nós possamos garantir a reeleição minha para que o Brasil continue no rumo certo. Deus, Pátria, Família e Liberdade. Um abraço a todos. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.